Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e nesse vídeo eu vou responder o segundo grupo de perguntas do Ani Madruga. Quem não viu o primeiro vídeo, eu deixei um link aqui na descrição em que vocês vão ser direcionados para o primeiro grupo de perguntas do Ani Madruga. Então agora eu vou responder as perguntas restantes. Décima primeira pergunta. Você não acha meio egoísta matar alguém só porque você gosta da sua carne? Sim, é egoísta, porque se você mata outro ser vivo só porque você acha a carninha desse ser vivo gostosa, com certeza é egoísta, é uma questão de necessidade? Não é, você matou para sobreviver? Não matou, você matou simplesmente porque você acha a carne gostosinha e não está nem aí, dane-se aquele ser vivo. Então é assim, é egoísta. Décima segunda pergunta. Por que os veganos não reconhecem a sacralidade da cadeia alimentar como referência para a moralidade? Alguém usa esse argumento? É sério? Isso aqui, claro que nenhum vegano vai aceitar isso. Aliás, não é só nenhum vegano que vai aceitar que a cadeia alimentar seja referência de moralidade. Qualquer pessoa que não seja um ignorante não vai aceitar que a cadeia alimentar seja referência de moralidade. Isso é tão absurdo que, claro que não, nem vegano, nem nenhuma pessoa em sã consciência vai aceitar uma coisa dessas. Décima terceira pergunta. Essa aqui é boa. Essa aqui eu já queria falar há muito tempo. É o seguinte, qual a diferença entre especista, carnista, antivegano, veganofóbico e alfascista? É cada coisa, né gente? Eu vou deixar a minha preferida, que é a que eu acho mais revoltante, mais hipócrita. Essa aqui é a especista. Vou deixar por último essa aí. Bom, primeiro eu vou falar, deixa eu ver aqui. É, do alfascista, pronto, vou falar do alfascista. Alfascista, né, pra quem não sabe, é alface mais fascista, né? São pessoas, pelo que eu entendo, tá? Eu posso estar enganada, mas eu acho que é isso aí. São pessoas que não gostam do veganismo, tanto do veganismo quanto do vegetarianismo. Então, são pessoas que, vamos dizer assim, se dedicam a criticar, né? A ser contra o veganismo e o vegetarianismo. O carnista, o carnista, eu antigamente, eu pensava que era simplesmente, né? Eu via muitos veganos usando essa forma de chamar as pessoas simplesmente que comem carne, né? As pessoas que comiam animais, animais em geral, carnista. Mas eu descobri que esse termo aí, carnista, ele tanto é, para alguns veganos, quem come os animais, como também carnista é algo muito mais profundo. Ele pode ser um movimento, pelo que eu entendi, de pessoas que não, que são a favor de comer carne e além da carne de vários animais, comer também produtos de origem animal. Então, os carnistas, eles fazem toda uma campanha para mostrar que é bom comer carne, entendeu? Que o vegetarianismo não vale a pena, que temos que comer produtos de origem animal, né? Ou seja, ele é o contrário do veganismo. Então, é isso aí. Agora, o anti-vegano, né? O anti-vegano é aquela criatura que também, lógico, não gosta do veganismo. E ele faz de tudo também para combater o veganismo. Ele cria blogs falando mal dos veganos, da alimentação também vegana, né? Para provar que não vale a pena, que vegano é fraco, que vegano é... Como é? Também... Ai, eu não vou nem falar o que fala para não dar ideia, né? Não vou espalhar o que eles falam. São coisas horríveis que não tem nada a ver. São mentiras mesmo em relação aos veganos, ao movimento vegan. E eles criam blogs, sites, canais no YouTube com teorias, né? São os anti-veganos, com teorias contra o veganismo. Para provar que o veganismo não vale a pena, tá? São os anti-veganos. E deixa eu ver o que mais... O veganofóbico. Esse é insuportável. Ele cria também, adora criar, principalmente, canais no YouTube falando mal dos veganos. Ele... O veganofóbico, ele simplesmente odeia veganos. Ele tem pavor de vegano. Se pudesse, o veganofóbico pegava todos os veganos do mundo e eliminava. Então, o veganofóbico, ele é um doente mesmo. Ele tem fobia a veganos, né? Ele odeia. Bom, então, agora o mais interessante, o mais revoltante de todos para mim é o especista. Bom, o especista é aquele que, em relação aos humanos, por exemplo, quando ele é especista, é quando o humano, ele se sente superior aos outros animais. Então, ele escolhe explorar os animais, porque ele se acha superior. Ele é o melhor e todos os outros seres de outras espécies são seres inferiores e existem mesmo para serem explorados. Os humanos, eles escolhem os animais que são fofinhos, que eles vão defender, que eles vão proteger, que eles vão tratar bem. E os outros são para comer. São animais só para comida mesmo. Como, por exemplo, o boi, vaca, porco, enquanto que os fofinhos são cães, gatos, cavalos, né? Então, isso é uma forma de especismo. É quando eles, os humanos, eles escolhem quais são os animais que eles vão amar, cuidar. E os animais que eles vão odiar, matar uma cobra, por exemplo, não é um animal para ser protegido. É um animal para ser assassinado. Porque não é fofinho, né? Para o ser humano não é fofinho. Eu deixo claro que eu amo cachorro e gato também e eles merecem, sim, ser cuidados. Mas o boi, a vaca, o porco, o caranguejo, a cobra, o rato, e por aí vai. Eles também merecem ser cuidados, porque também são animais. Décima quarta pergunta. Viver é um direito ou uma obrigação? Você é a favor do suicídio assistido? Bom, viver é um direito. Não é uma obrigação. Ninguém é obrigado a viver. E em relação ao suicídio assistido, se a pessoa, ela resolve que ela quer se suicidar, isso é problema dela. E se ela quer um suicídio assistido, eu acho que ela deveria, sim, ter o direito de ter o suicídio assistido. E o não assistido também. Se ela quer se matar, ou se ela quer viver, isso é problema dela. A vida é dela, a alma é dela, quem resolve é ela. Décima quinta pergunta. Se eu disser que não tem emoção, claro que tem. Porque os veganos, sim, amam os animais. Então, se amam, existe esse sentimento. Existe amor, sim. Nós amamos os animais. Mas não é puramente emocional. É a mesma coisa que aquela outra pergunta, a sétima pergunta. O que faz os veganos terem dó dos animais? A gente não tem dó, não tem pena dos animais. Então, a mesma coisa, a gente luta que a moral dos veganos não é puramente emocional. A gente pode ter até um lado emocional. Mas é acima de tudo, como eu falei nessa outra pergunta sobre se os veganos têm dó dos animais. Não é por uma questão de pena, é por uma questão de justiça. Porque a gente luta pelos direitos dos animais, que não estão sendo respeitados. Agora, antes de responder as duas últimas perguntas, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês viram minha parceira ali atrás? Ó aqui, ó. Ó a minha parceirona. Deixa eu ver. Oi! Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver. Aí. Ó a minha parceirona ali, ó. A Nicole. Ela tá em vários vídeos meus. Mas ela tá porque ela quer, tá, gente? Eu não obrigo ela nada, viu? É minha parceirona aí, minha amigona. Então, eu tenho que mostrar a minha filha linda, né? Pra vocês. É Nicole, viu? Bom, vamos pras perguntas. Então, vamos logo pra décima sexta. O que é mais suscetível? Um religioso tornar-se vegano ou um vegano tornar-se religioso? Bom, pra poder dizer isso, eu acredito, pelo que eu vejo nas redes sociais, eu vou responder baseado no que eu vejo nas redes sociais, tipo Twitter, Facebook, Instagram, também blogs, sites e também canais no YouTube de veganos, tá? Então, eu vou responder baseado nisso. Bom, eu acredito que seja na mesma proporção, vamos dizer assim, tanto um religioso pode se tornar vegano, quanto um vegano pode se tornar religioso. Porque, assim, por exemplo, vamos ao caso do religioso que se torna vegano. O religioso que se torna vegano, eu acredito, pelo que eu vejo, né? Nas redes sociais, nos canais no YouTube, blog, site. Eu percebo que a maioria dos religiosos que se tornam vegano são de religiões que veem os animais como iguais aos humanos. Que não vê como ser inferior, como um objeto que foi colocado no planeta Terra apenas para ser alimento e para servir o homem como escravo. Como, por exemplo, a Bíblia coloca muito isso, né? Que Deus mandou os animais para o mundo, né? Para a Terra apenas para servir os homens e ser alimento. Ele não veio para adquirir experiência, ele não veio para nada. Ele é um mero objeto. Então, não que não exista. Por exemplo, eu não posso dizer que não existem evangélicos, por exemplo, que acreditam na Bíblia. Ou católicos, por exemplo, que também acreditam na Bíblia, que não possam ser veganos. Eu não tenho provas de que isso não aconteça. Mas eu estou dizendo que o que eu vejo é que a maioria dos religiosos, de pessoas que têm religiões, que se tornam veganos, são pessoas de religiões que não veem o animal como objeto. Dica, por exemplo, eu vou dar dois exemplos. Budismo e Espiritismo. Eu vejo duas características parecidas no Budismo e no Espiritismo. Tanto o Budismo quanto o Espiritismo acredita que os animais, como os seres humanos e as plantas também, eles acreditam que os seres vivos que vêm para a Terra, eles vêm para adquirir experiências. E a partir dessas experiências, esses seres vivos evoluírem espiritualmente. Agora, eu quero deixar claro também que eu já vi que a maior característica dos veganos é ou ser ateu, tem muito ateu, ou budista, muito budista. Muitas pessoas que não têm religião e a característica é, já vi muito, não ter religião e acreditar em um Deus. Mas é um Deus que não vê os animais como objeto, é como se fosse um Deus mais moderno, mais evoluído, né, e mais justo. Ou não ter religião e não acreditar em Deus nenhum, ser ateu, que é o meu caso. Eu não tenho religião e sou ateia. Agora, um vegano se tornar religioso na mesma proporção. Agora, esse vegano que se torna religioso, ele vai se tornar um religioso o quê? De uma religião que vê os animais como objeto? De um Deus que colocou os animais no mundo para servir o homem? Não! A tendência é que ele vá migrar o vegano para uma religião que também veja os animais como um ser, que é um indivíduo que não é objeto dos homens. Então, a tendência, e que eu tenho visto nas redes sociais, é virar um budista ou dessas filosofias de vida mais abertas, né. Tem umas que tem umas filosofias assim, tipo, de ver todos como iguais, todos seres vivos. Ele pode migrar para uma dessas que não é bem religião. Ele pode migrar ou para o budismo, como eu já falei, ou para o espiritismo, ou ser um espiritualista, né. Mas, se for religião, eu acredito mais que budismo e espiritismo. Porque são religiões que não vê o animal como objeto. Então, é por isso que eu digo que é na mesma proporção. Décima sétima pergunta. O que é mais suscetível? Um ateu tornar-se vegano ou um vegano tornar-se ateu? Eu acho que também na mesma proporção. Agora, como sempre, eu vou responder igual a outra. Baseado no que eu vejo nas redes... Ai, peraí. Deixa eu botar isso aqui. Baseado no que eu vejo nas redes sociais, como Twitter, Facebook, Instagram, Os canais do YouTube de veganos ateus. E o que mais? Blogs, sites. Eu frequento isso tudo aí. Eu tenho também amigos ateus. Eu, por exemplo, desde criança, eu sempre gostei de animais e sempre respeitei os animais. E via os animais como iguais a mim. Eu não achava que os animais eram inferiores. E eu cresci num lar católico. Meus pais eram católicos. Hoje, meus pais não têm religião como eu. E, principalmente, não só por eles não acreditarem, né? Mas na Bíblia e no Deus bíblico. Eles, como eu, também por a questão dos animais. Que a gente via que a religião realmente é uma das principais causadoras de colocar os animais como objeto. E eu sempre vi os animais como iguais a mim. Pra mim, o animal era meu irmão. E até hoje, eu vejo dessa forma. É meu irmão. Eu nunca vi os animais como inferiores. Então, eu estudei em escola católica. Venho de uma família católica. Mas, felizmente, meus pais sempre foram pessoas com a mente muito aberta. Então, mesmo sendo católicos, eles me deixavam decidir o que eu queria. Nunca foram repressores. Nunca me obrigaram a ser católica. Nunca me obrigaram a ir pra igreja. Mas, eu fui educada em uma escola tradicional de Salvador. Que era uma escola que muitas pessoas colocavam na década de 70, 80, os filhos. E era uma escola extremamente repressora. E nas aulas de religião, a coisa que mais me incomodava é que a professora de religião, ela falava que os animais tinham vindo ao mundo só pra servir ao homem. Que Deus tinha colocado só pra isso. Que os animais eram seres bestiais, irracionais. E que os animais não tinham nada. Não tinham sentimento, não tinham nada. Que eles só existiam pra ser comidos e servir ao homem. Tipo, puxar carroça, essas coisas. Ela falava assim mesmo. Ela falava barbaridade. E era uma escola extremamente repressora. Eu não podia falar nada. Eu não podia contestar nada. Senão, eu era uma esposa. E pra provar que é tão comum Pessoas que gostam de animais se tornarem ateus. Eu tenho dois exemplos. Um sou eu. E o outro são três amigos meus que são ateus. Ateus mesmo. Aqueles ateus que não acreditam em nada mesmo. Eu sou aquele tipo de atea espiritualista que acredita na vida após a morte, em reencarnação. Por causa da minha... Eu gosto muito do budismo. Então, eu acredito em reencarnação, em vida após a morte. Eu sempre digo que, embora eu não seja budista, a minha alma é budista. Mas eu preferi ficar sem religião mesmo. Mas sigo alguns princípios do budismo, tá? Mas esses três amigos meus, eles eram tipo assim... São tipo ateusão mesmo. Eles são italianos. Os três amigos. Uma coisa que eu acho interessante em relação a Sandro, Natasha e Rossella é que Sandro e Natasha são casados e moram em outra cidade e Rossella mora em Firenze. Eles moram, se não me engano, em Ponta Sieve e Rossella em Firenze. E eles nunca se conheceram. E mesmo assim, eles são ateus e fazem um trabalho lindo de ajuda a animais abandonados. Então, eu acho interessante isso que muitos ateus, não só eles, né? Mas também outros ateus que eu conheço têm essa característica de gostar muito de animais e ajudar animais abandonados. E aí, a tendência é realmente esses ateus, por gostarem muito de animais, se tornarem veganos. Sandro e Natasha e Rossella não são veganos. Que é até uma surpresa. Porque eu achei até que eles eram veganos quando eles me disseram lá que são ateus. Mas eles não são veganos. Mas tem essa característica de serem ateus e gostarem muito de animais e fazerem um trabalho de assistência aos animais. Eu acho isso bem interessante. E em relação ao vegano virar ateu, o vegano vira ateu. Isso também é muito comum. Por quê? Porque quando a pessoa se torna vegana, ela começa a estudar muito, ela começa a ler muito. Ela quer saber qual a origem dos animais sofrerem opressão por parte dos humanos, né? Por que que os humanos veem os animais como objeto? E aí, ela descobre que existem alguns fatores que propiciam isso. A cultura, por exemplo, propicia. Mas a religião é uma das maiores causadoras dessa opressão dos animais. Dos humanos verem os animais como objeto, principalmente. Como escravos e como comida. Então, não bate você continuar acreditando em um Deus que bota os animais que você defende os direitos dele. Esse Deus coloca eles como meros escravos, meros objetos dos seres humanos. Então, muito, muito vegano termina se tornando ateu. Por isso. Agora, lógico que não são todos os veganos que se tornam ateus. Como eu já falei na questão anterior, né? Alguns vão, migram para essas religiões que têm um respeito maior, né? Pelos animais, não tratam os animais como objeto. Ou simplesmente não têm mais religião. Então, é por isso que eu acho proporcional. Tanto um ateu pode virar vegano quanto um vegano virar ateu. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dê um joinha. Compartilhe com seus amigos. E lembre de se inscrever no canal. Clique aqui no botãozinho, sabe? Aquele botãozinho vermelhinho. e se inscrevam no canal, tá? E é isso aí. Beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.